Vamos que eu não quero me atrasar, Sabrina, empresário, não atrasa. Gente, tô indo pra feira ABF, que é a maior feira de franquias no mundo, no número de visitantes. O que acontece? Como eu sou sócia do Peixe ao Cubo, da Rede Elétrica Solar e também do Adonto Special, os três estão com um stand lá na feira e a gente vai lá fazer uma visita. Surpresa, será? Música 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 Vamos aderir nessa casa, não é? Música Música Sabe o que eu queria? Sim Igual aquele soltinho que você faz em casa. Vamos fazer aí, olha só ele. Aquele meio banana, aquele meio bananinha, sabe? Não, assim, que já é diferente, para, senhora, agora a gente vai falar disso aqui. É, que eu fiz aquele bananinha, sabe? O que você tira outro dia? Conta, conta, conta o que acontece com a minha cabeça, que dói. De tanto que a Rafa vem de paz, pode contar. Ele queria fazer um coque, um penteado, todo especial, que foi o acompanhado de gente de cobrado. Só que eu não tô aguentando mais, dor de cabeça, de tanto fazer coque, de tanto fazer penteado. Então ele vai inventar um outro problema, ele vai inventar um outro penteado. Tem dias que eu tô com muita preguiça, aí eu chego lá no escritório, eu sento, aí eu leio o e-mail, aí eu levanto, tomo um café, bebo uma água, aí eu vou, como alguma coisa, aí eu sento, converso com o Gui, aí eu vou lá, respondo outro e-mail, converso com o Comunique, aí o dia vai acabando, entendeu? É isso, a Sabrina não pode fazer isso, né? Ela tem que ser produtiva tanto a dia, eu sou muito ruim. Não, e tá com a cara boa todo dia, assim, tá com a cara boa. Juro que pensando nisso hoje, deu um desespero, porque se eu tivesse que ser produtivo todos os dias, eu não sei o que eu ia fazer, porque tem dias que eu fico meio assim, dando uma enrolada, todo mundo faz. É que você também, às vezes, enrola a gente aqui, né, do seu truque, mas... Não, ela não enrola, não. Gente, olha a cara que ela faz agora, olha a cara que ela faz com as fotos agora. Gente, é bom, tá vendo a personalidade dela, né? Ó, ó. Ah, eu vejo esse, hein? Olha lá, ó. Aí eu vou com Rio hoje, a minha vai me contar. Aqui, ó. Ai, a coca é muito... Zozo, você quer levar sua filha pro Rio de Janeiro? Olha, pessoal! Deixa eu ver, pessoal, o que você vai mostrar? Mamãe! Oi, Sabrina! Você prende o dedo. Cuidado com o dedo. Em cima aqui, ó, e aqui, ó. Cuidado. Ai! Que susto! Que susto! Que susto! Picota, picota! Faz que nem quando tá abrindo o corpo. Abri o quê? Tá abrindo o corpo. Tira a bolsa, põe a bolsa ali. Qual? É, ó, gente, atenção. Fica aqui, Marcela. Vem aqui, você também. É pra mim também. É assim, ó. Segura. Manda pra mim de volta. Desse jeito. Vai, segura. Aí, entendeu? Só que você pode fazer assim, ó. Só que eu não posso fazer assim, hein? Perdeu! Não, desculpa, muito áudio. Mas aí, é hora que você pode mandar pra qualquer um. Se tiver gente, você vai mandando assim. Tem que estar atento. É, mas é boa essa atenção, ó. Isso é pra... Pra não faltar muita gente. É, entendeu? Reflex. Cara, que linda é essa aqui. Ó o óculos da mulher, ó. Ó. É a Jane. É a Jane. Gente. Ó, que amor. Oiê, 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 oiê. E aí, gente? Oi, 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 oi. E aí, você acabou pelada. Ah, eu sou. Ai, que maravilhoso. E aí, oi, 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 oi. É, hein? Como é que eu trabalhar com essa menina Sato? Essa muçulha, né? Isso é uma coisa indescritível. Essa mulher aí é uma bomba atômica. Até o recorrente elétrica, né? É uma bomba, ela é um foguete. Realmente é um prazer enorme trabalhar com essa menina. É assim, ela tem uma visão de negócio que poucas artistas têm. E é isso que faz com que a gente sinta muito carinho pelas bairros que a gente constrói. Você, que é sócia de várias franquias, como é que você escolhe o negócio que você vai investir? Eu acho que primeiro tem que ter a ver comigo. Tem que ter a ver com o meu estilo de vida. Tem que ter a ver com o meu estilo de vida, tem a ver com a minha personalidade. Eu tenho que usar, tenho que fazer parte do meu dia a dia, tenho que aprovar. Eu faço pesquisas e pesquisas pra poder entrar nesse mercado. E não é uma pesquisa que vai de um dia pro outro. Você tem que estudar a fundo. Três dicas pra quem está nos assistindo e tá pensando aí se deve ou não investir em uma franquia. Eu acho que franquia vale muito a pena investir porque é algo que já foi testado por vários empresários. Quando já tá lá é um modelo que já deu certo. Então o que você tem que fazer pra você comerciante se sair bem, pra você microempresário sair bem, você vai receber um estudo, você vai receber cálculos, você vai ter uma estrutura pra você poder trabalhar o seu negócio. Muito linda você, humilde. Só maravilhosa. Só linda. Quem quer comer peixe ao cubo? Eu vou falar o que acontece enquanto a gente sai pra trabalhar com vocês. A Lucas comeu todo o sushi, deu prejuízo. Comeu peixe ao cubo de três dias. Três dias de perda e comeu todo o dia só. Gente, que maravilhoso. Vai, tira comigo. Obrigada. Foi, obrigado, tchau, tchau, tchau. Comeu peixe ao cubo até não forçava mais. Falou muito a pena, foi muito legal. Ai, cuidado. Obrigada, meu. Maravilhoso, obrigada. Maravilhoso. Deculpa, todo o elevador. Gente, que sou esse. Agora bora pra casa, arrumar a mala, pegar zozô, Duda e vamos embora. Vamos embora porque a gente vai pro Rio. Maravilhoso.